Essa é do meu parceiro, tudo melhor lado Um abraço pra galera do Ceará Forró, lulê Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudar de mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando 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 É dançar forró beijando